Porra aí, que tu vai poder encostar o carro ali. Já mata, já mata, já mata. Pera aí, pera aí, pera aí, Cid. Não, já faca, já faca. Quem é esse cara aqui subindo aqui? Que susto, louco! Que susto, meu irmão! O quê? Mundo pequeno, você aqui no meu canal de vídeo. Rapaziada, se você é um humilde guerreiro nobre de coração puro, montado a cavalo, antes de começar o vídeo, você vai descer aqui, vai ver se tá inscrito, vai deixar o likezão e vai ativar o sininho, beleza? Já. Não vale mentir, hein? Então tamo junto, fica com o vídeo. Eu vou banho. Acho do Kiko, hein? Cê perde, teu quer sorrar e sobrir. Já no manto, tô fora de série. Então volta pro love e respeita o império. Gangue do Megasf2 pros meus... Tem que ser rápido. Pitty, 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 tá na escuta, Pitty? Fala, meu mano, cretinho, pelo amor de Deus. Fala comigo. Pitty, Pitty, tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Fala, cretinho. Pai, o que que tá acontecendo? Tu tá pro lado de fora, tu não foi preso não, né? Meu Deus! Ainda não, passou um policial aqui do meu lado. Eu vou mocar. Meu Deus, cara, toma cuidado, Pitty. Eu se lasquei brabo, mano. Peguei uma perpétua aqui violenta. Meu Deus, cretinho do Celta! Sério? Pitty, fui fazer um corre de paraquedismo, cara. O Marola só não tá aqui dentro comigo porque ele errou o paraquedas, cara. Senão ele tava aqui se lascado junto com nós, cara. Peraí, peraí, desculpa dar risada, mano, pô. Não, mas foi... Ação complicada. Cara, você não tá ligado. O Marola mandou a gente pular aqui e ele não lançou a calça errada pra nós, cara. Os caras pegaram nós pela calça e eu cheio de contrabando, Pitty. Faca, serrote, fuzil, pente alongado, pente curto. Tava de fuzil? É mentira! Meu demais, cretinho, nós vai dar um jeito. Tá eu com o Marola aqui. O Marola, você não sabe o que o Marola tá se enfiando. O Marola virou traficante de elite agora. O Marola tá portando fuzil. Ele falou pra mim colar com ele que vai rolar algo bom. A gente vai fazer o que for possível pra precisar resgatar. Pô, só cuida do meu filho, que o meu filho tá aí também, cretinho. O meu filho não sabe se defender. Daqui a pouco o presidente dele tá espancando ele no banheiro. Então tá espancando ele? Tão batendo nele no banheiro. Ele ligou pra mim reclamando. Ele foi pegar o sabonete. Tão batendo nele, cretinho. Tão batendo nele. Cuida dele. Anda colado com ele. Você e o Desbê, anda colado com ele. Não deixa de fazer maldade com o menino, não. O menino ele não sente na cadeia. Meu Deus do céu. Ei, mas tu tá pela cidade? Eu tô, 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 tô livre. Tô respirando liberdade ainda. Será que tu não consegue, cara, passar uns rádios pra nós, mano? E uns rádios, uns telefones, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente podia marcar uma torre aqui e tu podia fazer o seguinte, pra não dar flagrante pra tu, tu pegava um carro aí, um brioso, qualquer coisa, que era que fosse seu, e enchi o porta-mala dele ali com uns rádiozinhos, umas paradinhas, e aí tu encostava ele na cerca, e eu mesmo passava ali e só ia pedir pra autorizar pra abrir o porta-mala, e eu pegava e fé, tá ligado? Caraca, aí você foi gênio, hein, Cretinho? Aham, então, tu encostava no porta-mala ali, eu pegava, voltava lá pra dentro e distribuía pros caras, mano, e porque a rebelião aí tá perto, mano, que nós tá ficando forte aqui dentro, só que tá meio complicado pra passar as paradas, tá ligado? Caraca, entendi. Pegaram o canivetinho, pelo menos no banheiro aí, os caras tá passando, tá todo mundo portando alguma coisa ilegal aí dentro aí? Não, não, tá mais ou menos, peraí que eu tô ouvindo uns barulhos, peraí se tá chorando. Pelo amor de Deus, Cretinho, cuidado, cuidado, cara. Não, não, não tem ninguém, não, que susto. Então, aí o que acontece, a gente tá nessa fita aí, e daí se tu conseguir me dar um sinal, tá ligado? Eu tô com a notificação do WhatsApp aberta, se tu falar assim, ó, vou pegar, vou conseguir deixar o carro aí em tal torre, a gente combina uma torre, aí eu só chego, encosto, vai pedir pra liberar, e tu já deixa o carro e já sai correndo, tá ligado? Pra não dar B.O. pra tu. Entendi, entendi, entendi. E tipo, tu não porta nada ilegal com você vindo pra cá, que os caras podem te enquadrar no carro, né, falar, ó, desce aí, vou te revistar, tal. Não, já larguei tudo, tava com uma faca na corda, já larguei tudo em casa, pô. É, não, não, já larguei tudo, vem só com a humildade e tal, o WhatsApp se ele cria. Não, fechou. Eu só vou fazer uma coisa que o Marola pediu aqui, eu vou encontrar com o Marola, já vou falar aí, a gente já vai resolver essa fita pra você, fechou, Cretinho? Tá, beleza, então, qualquer coisa, tu vai mandando mensagem ali no grupo, ali, que eu volto aqui pra cá, e aí consigo trocar uma ideia contigo. É isso, Cretinho, se foda, irmão. Mas vai dando, vai dar um jeito pra você, tá? Beleza, 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 ó, combinado, combinado. O flagrante, eu vou ficar ali em cima, vou ficar aqui, porque ali, aqui, os poli... Eu não sei se os policiais... Eita, miséria. Vou ficar aqui só no flagrantão, deixa eu ver se eu consigo falar com o Pitbull. Hum, peraí, eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele agora, ver se ele atende nós. Ô, Pitbull, oi. Ó, eu te mandei uma foto aí, cara, eu achei a torre aí, que tu vai poder encostar o carro ali. Já mata, já mata, já mata. Peraí, 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 Cidinho. Não, já faca, já faca. Quem é esse cara aqui subindo aqui? Que susto, louco, que susto! Caraca, que susto, meu irmão. Não, parou, tô, tô, tô. Para aqui, para aqui, Chifarola. Socorro, socorro. Te riga essa porra e bota a mão na cabeça, caralho. Cretinho, fala pra mim, Cretinho. O que que tá acontecendo, Cretinho? Fala pra mim, Cretinho. Calma aí, calma aí, pô. Coisa da ideia, tá querendo pegar a conversa com o meu chefe de manhã. Peraí, Pitbull, peraí, Pitbull, peraí. Cara te pegar, o Cretinho? Sou eu, sou eu. Calma aí, calma aí, pô. Não, não, só vim fazer uma ligação aqui, cara. Eu sou do bem, só vim fazer uma ligação aqui, cara. Puxa a faca não, pô. Ele tava na enfermaria a última vez que eu vi. Não, 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 eu sou do bem, não me bate não, pô. Eu só vim fazer uma ligação, pô. Só vim fazer uma ligação. Onde que eles estão? Eu só vim fazer uma ligação, só vim fazer uma ligação. Mas eu consigo ficar saindo, só que a gente precisa sair agora. Não, não me dá facada não, eu demorei pra conseguir um celular, por favor, cara. Isso, 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 isso. Tá, eu vou trazer pra vocês então. Eu saio, eu vou sair, posso sair, não me dá facada não, pelo amor de Deus. Sai o que, mano? Vai saber que você... Não, eu só vim aqui fazer uma ligação, pô. Eu juro que mostra as conversas e tudo. Cala a boca, cala a boca, tá falando pra caralho. Minha nossa senhora, cara. Se você falar mais uma coisa, é facada no bucho, tá ouvindo? Isso mesmo. Ô, escuta só. Quem que... É... Você vai me falar, você veio lá de fora? Você veio lá de fora? Uhum. Tá, quem que tá ganhando a Champions League? Fala, porra! O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Você vai morrer. Não, 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 eu vou acertar, calma, calma. Falou merda, falou merda. É o Chelsea. O Chelsea? Caralho, de novo, bairro, não é possível não. Não, mas eu não vi, eu tô perpétuo. Não, 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 eu tô perpétuo. Você tá perpétuo? Tô perpétuo. Perpétuo? Perpétuo é um estado de ser... Não, eu tô de prisão perpétua, eu tô de prisão perpétua. Fica na boca, olha, eu vou te falar só uma coisa, você escutou alguma coisa aqui? Não, não escutei nada, eu tava aqui embaixo, eu ia subir lá, tava no telefone, não escutei nada, pô. Hum, você escutou alguma coisa aqui? Vou perguntar de novo. Não escutei nada, não sei, não escutei. Não vi nada e não escutei. Você falava alguma coisa, você trabalhava pra quem lá fora? Eu era da pista. Vagabundo não trabalhava pra ninguém. Hum, confio nele ou vai, né? É, e por que tu levou o perpétuo? Me diz aí. É, 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 por quê? Eu vim trazer as paradas aqui pro povo aqui. Eu fui vir fazer... É pião. Não, eu vim trazer as coisas. Ó, deixa eu te falar, eu peguei perpétua, porque eu tava enchendo o pessoal aqui, tava ajudando vocês que tava aqui dentro, e aí o meu, o cara que passou a missão pra mim, me passou a calça errada. E eu entrei aqui com a calça errada, os policiais ouviu. E aí os policiais me revistou, tava cheio de celular, rádio, aí eles falaram assim, ah, você gosta de fazer coisa errada? Então agora você vai ficar aí pra sempre. Ah, boa, moleque. E eu vim de paraquedas ainda, cara. Eu vim de primeiro pulo de paraquedas, já puli aqui dentro. Só que os caras me pegaram com a calça errada, eu me lasquei. Caralho, mano, eu queria te zoar você, mas a vida já fez isso, então voa, moleque. Sai daqui, rabo de pé. Ai, obrigado, obrigado. Viu, mano. Vixe, vou ter que falar pro Pit mudar a torre, tropa. Vou ter que falar pro Pit mudar a torre, que essa torre aqui não tá dando não, mano. Ó. Do nada eu vi um an. Visão. Tá me subrando agora? Ai, foi com geral. Tô escutando, tá me escutando? Eu só escuto você, cara. E eu também só escuto você, é o destino, pô. Será que não é estar no submundo, meu brother? Eu sei lá, cara, eu tava aqui achando que eu tinha ficado surdo, com o surdão que eu tomei de polícia. É, mas eu também tô, viu? Eu só tô escutando você. Será que é o destino, cara? Será que a gente tem que casar? Cara, eu acho que tem que tomar chá, viu? Eu já tomei uns 50 chás já, até agora nada. É, nós tá invisível pra eles, cara, eu acho. Meu... Cara, acho que nós morreu, cara. Será que nós morreu? Também tomei um surdão do polícia ali, eu achei que... Nós pode bater nos outros, cara, eu acho. Vamos bater pra ver. Vamos bater pra ver se eles gritam. Vamos bater no polícia, bate no polícia. Bate no polícia, cara. Ô, polícia, ô, polícia, tá surdo? Vagabundo? Eu acho que ele tá ouvindo não, cara. Não tá, não tá nem vendo. Não tá? Será que ele tá sentindo? Ô, você tá me enxergando aqui, polícia? Eita, errei o jeb, cara. Pera, quero agora. Eu acho que ele não tá nem... Meu Deus! Eu vou ter que desistir, velho. Não vai ter conta. Eu matei o meu amigo, troca. Eu matei o Paulinho, velho. Eu matei o Paulinho, velho, pra sentar a porrada no polícia, mano. Meu Deus, chato. Eu vou ter que desistir, velho. Não vai ter conta. AAAAAAAA O NARA O NARA É O RIZO É A GANG DO MEGA VOCÊ TÁ PERDIDO GEK REAL JUNTAMENTE COM O RIZO É O MEGA MILHÃO TE MATOU COM UM TIRO É QUE EU SUBO CAPÃO COMEMÓRIO GOLKIKO Junto com a tela no meio do mar